O Atitude BR está de volta. E grande parte do sucesso da recuperação das empresas se deve à reação das pessoas que estão liderando. Vamos ver agora como o Júnior e o Lazzarini enfrentaram seus problemas. Eu acho que essa crise emocional que você passa dentro de uma empresa acaba afetando muito. E eu acho que esse houve um desgaste muito grande. A gente ficou dois anos nos debatendo muito em como solucionar, como achar uma saída para isso. Houveram várias tentativas de negociação. A ponto de todas as possibilidades eu colocava na mesa e eu não tomava atitude. Eu pedia para que ela escolhesse qual a alternativa melhor para a gente dar um fim pacífico nessa história. Então eu peguei algumas pessoas de confiança, que são três que estão comigo há muitos anos. E eu passei a dar distribuição, participação para eles. Então eu acho que a grande superação era envolvê-los literalmente no negócio. Até que chegou o momento de ter que dissolver a empresa, fazer uma dissolvição societária. A ação, essa dissolvição societária, passou a ser judicial. Não houve uma separação consensual, como deveria acontecer e passou para o litigioso. Ficou na mão dos advogados, até que um advogado por parte dela voltou e falou se eu topo aquela primeira proposta que foi feita, etc. Obviamente que eu queria me ver livre e eu acabei concordando. Houve uma descapitalização total. Eu tive que vender equipamentos, etc., para poder cumprir e para comprar a parte dela. Isso foi até 2004, quando a gente conseguiu concluir a negociação. A partir de 2005, eu passei a ser dono majoritário, único. A gente assinou o contrato à dissolvição societária num dia. No dia seguinte começaram todos os projetos que a gente tinha, de contato e tal. Todo mundo começou a ligar, ligar, fechando, fechando. A crise não envolveu só a mim, envolveu a todos. Entretanto, nós juntos conseguimos superar. 80% do investimento foi feito com créditos bancários. Há um custo, na época, em torno de 1% ao mês. Bom, a parte mais importante e urgente seria uma renegociação do alongamento da dívida. Nessa crise, nós só conseguimos concluir essa negociação em meados de 2010. Na realidade, foram dois anos de intensa negociação. Imagina o estresse que isso dá em todos na organização, nos sócios, em mim, e toda a equipe que a gente tem a responsabilidade de manter motivado e manter focado. Então, no caso do SEMA, a gente tomou diversas medidas de buscar maior eficiência em custos. Quer dizer, uma gestão melhor de práticas e protocolos médicos que visasse a uma economia. Nós não mandamos ninguém embora, porque, em princípio, o grupo sempre optou em manter as pessoas, porque nós acreditamos que isso é fundamental para manter o moral das pessoas, a motivação. Mas a recuperação do faturamento do SEMA só está ocorrendo esse ano, no ano de 2010. Logicamente, nós poderíamos ter postergado o investimento, aguardado uma geração de caixa maior do grupo. No entanto, outros concorrentes estavam investindo na Zona Leste ao mesmo tempo. E começar antes era muito importante para o Hospital Vila-Lobos. Em chinês, parece que a crise também, quer dizer, também tem um sinal de problema e de oportunidade. Se a gente pode tirar alguma coisa boa da crise, é essa experiência que tende a engrandecer as pessoas e os relacionamentos. Eu acho que isso ocorreu aqui também. Eu acho que isso ocorreu aqui.